Na próxima quarta-feira, a Secretaria de Educação de Aracaju vai iniciar a terceira fase da matrícula online 2023. Este momento é destinado para estudantes que ainda não são alunos da rede municipal de ensino e desejam ingressar nela. Mais detalhes agora para você sobre este assunto com o repórter Antônio Cardoso. Olá Antônio, boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite a todo o público do Jornal do Estado. Pois é, e essa é uma fase muito importante. É preciso estar atento aos horários também, além da data, como você falou, que é na próxima quarta-feira depois de amanhã. Mas para explicar muito bem este assunto, estou com o secretário municipal de Educação, Ricardo Abreu. Secretário, para a gente informar para o público ficar por dentro. Qual é esta fase que se inicia depois de amanhã? Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Ivan. E a todos que nos acompanham pela TV Atalaia. A Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Educação, começará agora, na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, a sua terceira fase da matrícula. É uma fase que é destinada para os alunos novos. Alunos que, em 2022, não eram alunos da rede pública municipal de ensino de Aracaju. As duas fases anteriores foram destinadas para os alunos que quiseram se manter na mesma escola e depois para aqueles alunos que queriam mudar de escola dentro da própria rede. Agora, dia 8, depois que nós cumprimos essas duas primeiras fases, nós estamos abrindo aproximadamente 10 mil vagas exclusivamente para aquela família que queira matricular o seu filho em uma escola da rede pública municipal de ensino de Aracaju. Para a gente informar ao público como é que é feita essa matrícula. Entre os dias 8 de fevereiro e 14 de fevereiro, exclusivamente pelo portal de matrícula da Prefeitura Municipal de Aracaju, e aí eu vou ler aqui para todos, é aracaju.se.gov.br barra matrícula online, exclusivamente por esse portal. A família solicita uma vaga e até o dia 14 de fevereiro é preciso entregar os documentos do aluno matriculado presencialmente na escola. Então, não há uma outra forma de matricular. Não existe lista de espera, não existe intermediário, só é possível se matricular na escola da rede pública municipal de ensino de Aracaju pelo portal de matrícula. Aquela família que tem alguma dúvida sobre os procedimentos de matrícula, a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju possui uma central de matrículas, que tem pessoas técnicas recebendo ligações e mensagens de WhatsApp durante os dias de matrícula das 7h30 da manhã até as 5h da tarde. Então, os números são os seguintes. Esse último número também aceita mensagem de WhatsApp. Então, qualquer dúvida que a população aracajuana tenha sobre os procedimentos de matrícula pode entrar em contato com a nossa central de matrícula, que nós temos um grupo de profissionais preparados para atender as demandas da população. Existe uma outra questão, Antônio, que eu acho que é importante que seja dita, é que nós estamos anualmente aperfeiçoando o nosso sistema de matrícula. Então, esse ano, porque nós descobrimos que a maioria da população tem feito a matrícula de seus filhos por aparelho de celular, o sistema ficou um pouco mais acessível para aparelho de celular. Então, é possível hoje fazer a matrícula tanto por computador quanto por dispositivo móvel e smartphones. Muito bem. Está aí a informação. Próxima quarta-feira, às 7h da manhã. Preciso ficar atento a este horário, porque em algumas escolas as vagas acabam rápido. Então, é preciso estar atento. Às 7h30 da manhã da próxima quarta-feira, no site divulgado aqui pelo secretário. É isso, Gilvan. De volta ao estúdio. Obrigado, Antônio. Exatamente. Tem que ficar atento. Não pode perder o prazo. Obrigado.